E olha só gente, a morte de um adolescente que foi atropelado no último fim de semana em Birigui está levantando uma polêmica, os perigos de uma importante avenida da cidade. O apelo da família do menino de 14 anos e dos moradores ali é que o local receba iluminação e melhores condições, principalmente para ciclistas e também quem anda a pé. Na avenida que começa com o nome de José Maçom e termina como Isaura Macarini Albani em Birigui, muitas reclamações. Em um dos pontos existe ciclovia, mas como não tem calçada para pedestres, o jeito é dividir espaço com os ciclistas. E não para por aqui, a falta de sinalização e iluminação também provoca grandes perigos. Essa avenida aqui está muito difícil, principalmente à noite. À noite aqui é muito escuro, a gente não enxerga nada. É muito movimento, né? Falta de sinalização, carro, pessoas andando, bicicleta, crianças, né? Que vai para esse creche de manhã, escola. Então é muito perigosa mesmo. Cai às seis, à tarde, seis e meia, fica muito escuro. A gente não consegue fazer caminhada, a gente não enxerga o que vem na frente. As pessoas para atravessar a avenida, um monte já foi atropelado, porque os carros passam e você não tem noção do que está vindo. O bairro aqui aumentou, né? Agora abriu outro bairro lá atrás, tem esse bairro aqui que abriu agora, então o movimento aumentou, né? Então ficou mais perigoso. Este estudante passa todas as noites por aqui para ir à escola. Ele chegou a gravar um vídeo mostrando a precariedade na iluminação. Não dá para a gente ver nem as pessoas que estão vindo. A gente tem que passar aqui, tem a mata do lado, a sinalização também é bem precária. E a gente fica meio que adeus dará, né? Não tem assim quem pode estar ajudando a gente. Já fomos na prefeitura, eles infelizmente não trazem nenhuma solução. A única coisa que fala é que eles estão esperando verba e até agora essa verba não chegou. Enquanto isso a gente volta da escola, onze, onze e meia da noite, correndo risco. Segundo os moradores, acidentes são frequentes. O último deles foi na noite de sábado, dia 30 de julho. O adolescente Gustavo Gatti Barbosa de Souza, de 14 anos, morreu atropelado por um carro. Gustavo estava na garupa da bicicleta que era conduzida por um amigo neste trecho da ciclovia, quando um veículo invadiu o espaço. Os dois foram atingidos e o motorista fugiu sem prestar socorro. Para a família, muita tristeza. A balada, a mãe do garoto não quis gravar entrevista. Para a avó, resta cuidar dos outros dois netos. Mas conviver com a perda não está sendo fácil. Eu não estou comendo, eu não estou dormindo. O meu netinho pequeno não quer ficar dentro da casa, porque eles dois dormiam juntos numa cama só. O apelo da aposentada é de que algo seja feito antes que mais pessoas morram no local. Eu estou pedindo um apelo. É pelo amor de Deus. Põe a luz ali naquele lugar que foi o acidente do meu filho. Eu peço que eles, por esmola e pelo amor de Deus, para quem eu pedi. Atendo o meu pedido, que é uma avó que perdeu uma peça muito especial. E não vou encontrar mais nunca. Imagine a dor e o sofrimento dessa família. Estou inteiro arrepiado aqui ouvindo o depoimento dessa avó, implorando para que a prefeitura tome aí uma iniciativa e resolva esse problema. Quantas pessoas vão ter que morrer para a prefeitura de Berigo e se mexer e resolver a situação da avenida? Viviane Santos explicou para a gente. É uma avenida muito extensa. Ela começa com um nome e termina com outro. E no meio tem ali a ciclovia. O que acontece? Não tem divisória. Ela é dividida ali por faixas pintadas. Chega a noite, não tem iluminação nenhuma. Você não enxerga um palmo à frente do seu nariz. Fica ainda mais difícil. Tem que realmente ter sinalização. Tem que ter iluminação. Até que o quê? Se resolve esse problema de uma vez por todas. Nem que seja algo paliativo até que a prefeitura consiga fazer um caixa e resolver de uma vez por todas. Mas tem que ter uma posição em relação a isso para que outras mortes sejam evitadas. Imagine você se mais pessoas começam a morrer nesse mesmo trecho. A gente pede adeus para que isso não aconteça. Mas isso está todo mundo aí propício a acontecer. Afinal, a rua é muito perigosa. É realmente propício para que aconteçam outros acidentes no local. Viviane Santos conversou com dezenas de pessoas que relataram os mesmos problemas. Não tem iluminação. Não tem aí sinalização no solo. Nem a sinalização vertical. O que deixa uma mistura realmente muito preocupante. Depois que a Vivi fez a reportagem, nós fomos atrás da prefeitura de Birigui, que disse que já fez um estudo para melhorar a iluminação da avenida. Mas que a crise financeira impediu o início dos trabalhos que devem começar, segundo a prefeitura, em breve. Aquela história de sempre virou muleta. Falar que a crise financeira agora não pode colocar projetos, não podem tirar projetos do papel. Tem que dar um jeito. Tem que ir atrás de parcerias. Tem que conversar com a CPFL, que é a concessionária que fornece energia na cidade, de alguma forma tem que solucionar isso, viu gente? E quando fala que vai começar em breve, em breve quanto? Quantos meses? Quantos anos as pessoas vão ficar esperando essa situação? Em relação ao trânsito ali no local, a prefeitura informou que mantém constantemente guardas municipais ali dando orientações e também fazendo melhorias na sinalização. A gente não flagrou isso não, viu? A prefeitura disse também que estuda uma maneira de melhorar o calçamento ali do trecho. Em relação à falta de lâmpadas nos postes de iluminação, a CPFL Paulista disse que vai enviar uma equipe hoje à noite até lá para averiguar realmente, fazer uma análise do local para ver se realmente precisa que lâmpadas sejam instaladas ou sejam trocadas ali do local. É um absurdo, né? A gente entende que é uma resposta padrão que eles mandam, mas tem que realmente... As imagens já mostram por si só que a situação é muito complicada e precisa sim de uma solução para esse caso. Então, vamos lá.